Agora, tem um casal, Link, eu vou pedir pra você ler aqui já já, mas tem um casal que eles não pegam ninguém de surpresa quando se separam. Sabe aquele casal ioiô? Vai, volta, vai, volta, mas que enche o saco. Eu já assisto. O que que a gente tá falando? Tem música aí? Tem não, né? Daqui a pouco a gente vai colocar. Para de fora, com a pesepada, com a pesepada, com a pesepada, com a demora. Sempre tumultuado esse relacionamento, a Mayara terminou de novo com o Fernando, da doceira. O que? Não acredito. Foi chifre, foi? Pois é, tão dizendo aí que foi chifre, meu povo. Foi o que movimentou aí as redes sociais nesse fim de semana. Você sabe que o povo adora um chifre, né, Link? Deu chifre. Não, eu não gosto não. Não, eu gosto do chifre dos outros. Gosto do chifre dos outros. Eu não acho não. Eu fico com pena dela, porque ela gosta muito deles. Ela gosta muito deles. Por que tá lutando, né, tantas vezes? É, realmente assim, ela é bem apaixonada, né? E agora a gente vai conferir, gente, um vídeo aí, como tudo começou. O vídeo da tal discórdia, né? O vídeo que provocou, então, a fúria e a ira da Mayara. Um vídeo, gente, de uma moça chamada Franciele Padilha, dançando ali coladinha com o Fernando Zó, numa balada em Guarapuavá, no Paraná. Falei certo? Guarapuavá, no Paraná. Bora ver esse vídeo na tela. Guarapuava. Guarapuava. Link que vocês estão vendo agora, esse vídeo, gente, é o vídeo que a Mayara postou, bem chateada. Vocês viram ali no início ela falando que levou chifre, enfim. E agora tem o vídeo dela também, dessa moça, a Franciele, dançando com o Fernando. Coloca esse vídeo também pra gente. Quero ver esse vídeo, eu não vi nada. Que foi o vídeo, tá? O vídeo da discórdia aí. Apeca na tela. Esse daí mesmo, gente, que tinha sido colocado no show. Cadê o vídeo, meu filho? Solta aí. Esse daí. Onde é que eles estão, Nath? Ó, ali ó, o Fernando de chapéu preto, ó, de boné preto. Ah, chegou. Tá vendo? Chegou. Chegou a discórdia. Esse vídeo aí foi o que deu a confusão toda, viu, Nath? Mas tava só dançando. Tava dançando, mas a questão não é só essa. Não ficou só no vídeo, a gente vai mostrar também já já a foto. Mas dizem que essa moça pediu ali pro Fernando dar uma conferida no silicone dela, Nicole. Não acredito. No silicone. Coloca aqui no telão, gente. Tem aqui a foto do Fernando com a moça. É claro que a gente deu uma cortadinha, né? Seria essa foto aqui também, a foto que teria dado essa confusão toda, Nath? Ó, eu chegando. Eu cheguei bem pertinho pra ver aqui. Me pegaram no flagra. Eu cortei. Eu cortei. Eu cortei uma foca pra ver aqui. Quase entra ali, ó, na TV. E Nath? Ela tava aqui com a blusa bem decotada, né? Mostrando ali o silicone. Enfim, essa foto não deu muito bom. A Mayara ficou bem chuteada, postou aquele vídeo, dizendo, né, que tava cansada, que deveria ter ouvido a Marília Mendonça, enfim. A moça, então, se pronunciou e disse que, na verdade, ela só não ficou com o Fernando porque ela não quis. Porque é claro, gente, que o Fernando tentou negar essa história toda, né? Mas a moça disse que não. Que ele, então, teria chegado nela e que ela que não quis. Pode soltar esse vídeo aí. Ele falou que tava solteiro. Eu dancei com ele porque ele me chamou. Não fui eu que fui pedir. E vocês deveriam estar descendo a lenha nele. Porque, enfim, eu sou solteira, eu cuido da minha vida, eu não tenho tempo pra cuidar da vida dos outros. E é sobre isso. Aí, aí, eu vou defendê-la porque sempre que acontece isso, a culpa é da mulher. Sempre. O pessoal foi lá no Instagram dela, gente. Detonou. Detonou essa mulher. Quando o errado é ele. Ele que tem namorada. Ele que deveria, né, respeitar a namorada. Mas, infelizmente, né, ela desiste a sua cultura. Claro, machismo, né, a culpa é sempre da mulher. Porque a mulher se ofereceu, porque a mulher tava usando o decote. Então, nesse ponto, eu concordo com ela que quem vocês têm que falar é com ele. Exatamente. E não com ela. Porque ela não é uma pessoa pública. Ela tava ali curtindo a noite dela, né, o pessoal começou a atacar lá. Porque a internet é sem limites, né, minha? Agora, a gente espera, né, Nick, que ela esteja falando a verdade. Porque a gente sabe também que acaba existindo muita história por trás. Enfim, por conta de fama. Mas, contra provas também, não há argumentos. A gente viu que eles dançaram ali coladinhos. A foto que ela tirou com o Fernando. Era um pouquinho, né, ali, proibida para menores de 18 anos. A gente tá na advogada aqui. Mas, né, vamos ver. E aí, Nick, olha isso aqui. Eu vou pedir pra você ler pra gente. A Mayara ficou chateada com essa situação. A moça postou esse vídeo dizendo aí que ela não teve culpa, né, que o Fernando chegou nela. E a Mayara, é claro, fez questão de se manifestar novamente nas redes sociais. A vida nos traz grandes desafios e aprendizados. E tudo isso tem transformado a minha vida num grande processo evolutivo. Você quer que eu leia tudo? É pra ler. Resolvi aceitar a dualidade. Aceitar a dualidade do ser humano. Porque todos nós acertamos, erramos, reconhecemos. Que em 2021 tive muitos desafios e eu acredito que tudo que aconteceu me trouxe força, me trouxe superação. E com tudo isso, eu escolho transcender, achei chique, essas adversidades em poderes para fazer de 2022 o melhor ano da minha vida. E é isso. Oi, Nick, a gente vê que a Mayara, ela tem um amor realmente muito grande pelo Fernando, né, isso não é de agora. Várias vezes eles terminam, ela acaba sofrendo, posta ali vídeo nas redes sociais chorando, enfim. Então vamos ver como é que vai ficar, porque eu acho que até... A Julieta já se envolveu, já falou pra ela, pelo amor de Deus, não volte a questionar mais, não. Eu acho que até ano que vem ela já voltou. É pra brincar, né, é pra criança brincar. Ela até usou, fez essa brincadeira com uma vez, né. Não volta mais, eu não aguento mais. Porque elas são amigas, né. E você acha que volta ou que não volta? Eu acho que volta. Até 2022? Não sei. Eu tô pronto. Aí também, né, minha bola de cristal, que ainda não tem, eu já não tenho esses poderes. Tchau.